Ó Santíssimo e Glorioso Deus, nosso Eterno Pai Celestial, Deus Trino Todo-Poderoso, com grande alegria na alma, o Teu povo se reúne nesta noite, neste tabernáculo, para Te adorarmos, Senhor Deus. Deus, diante do Teu altar, com toda reverência, Te louvamos e Te agradecemos pela vida gloriosa e o ministério da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, de Nossa Bendita Mãe Maria Santíssima e do Santo Profeta Irmão Aldo, com a milícia angelical que se faz presente através dos Seus santos entre nós, com o objetivo de adorá-lo, Senhor Deus, nosso Pai. Aqui estamos com muita gratidão pela unção do Teu Divino Espírito Santo, que tem nos dado a cada dia de nossa vida, que a Santa Vó Rosa nos tem preparado para sermos cada vez mais ungidos, pelo Teu glorioso e divino Espírito, para que alcancemos a unidade perfeitíssima na fé, como são os santos no reino dos céus, para que o Teu nome seja sempre honrado, amado, venerado e respeitado na face da terra, e o Teu povo seja uma luz que brilha cada vez com mais intensidade, por isto, ó querida e Santa Vó Rosa, eu venho pedir à Senhora a Tua direção para esta reunião, concedendo-nos das Tuas bênçãos, para que o Teu povo se aperfeiçoe, Vó, para que sejamos perfeitos em unidade, nós precisamos da Senhora, precisamos do Irmão Aldo, precisamos de Maria Santíssima e de todos os santos do nosso Deus, para que esta igreja possa alcançar os objetivos da Senhora, que são os objetivos de Jesus nosso Senhor, na realização de Sua obra de salvação na terra, e nesta reunião de oração, nós adoramos profundamente, Vó, a Senhora e a todo o Reino dos Céus, muito especialmente ao Divino Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, que o Senhor, Irmão Aldo, nos conceda, da Tua direção, do Teu amparo, da luz divina, para que sejamos mais unidos, para que a Tua igreja seja cada vez mais sábia, para adorarmos ao nosso Deus Trino Todo-Poderoso. E eu apresento os atos desta reunião, os hinos deste coral, as orações do Teu povo, tudo o que faremos nesta noite, seja para a honra e a glória do Vosso nome, não só nesta oportunidade, mas que assim o seja eternamente. Amém. Nós somos a igreja apostólica, A igreja forte que não temeu mal, E que marcha confiante, Pois é integrante do poder celestial, levamos no nosso exandante, bandeira branca nossa, santo e noite, A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andar-nos sempre na verdade. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Mortos jaziam nas trevas Não tinham a vida dos céus Pois a verdade é Cristo Alcançam a morte em Senhor Pois tem aos poucos E a rendida aos homens dovidou Trevas, trevas, morem O mundo Os homens vivem perdidos Num sofrimento profundo No meio das trevas Nas do mundo Nascendo a brilha de Deus Surge como luz gloriosa Luz da esperança dos céus Surge o bem das trevas Surge esta luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A luz que era abrida em poder Tanto tempo esteve apagada Que assim não podia vencer Mas quem se hoje volta Contesta a luz a brilhar Pois a palavra dessa igreja Trazendo a verdade dos céus Cumpre as trevas Vem-se gloriosa é a luz No reino de Deus Vem-se gloriosa é a luz Vem-se gloriosa é a luz Vem-se gloriosa é a luz A luz que vencia as trevas A luz que era abrida em poder Tanto tempo esteve apagada Que assim não podia vencer Mas quem se hoje volta Contesta a luz a brilhar Pois a palavra dessa igreja Trazendo a verdade dos céus Cumpre as trevas Vem-se gloriosa é a luz No reino de Deus A luz do reino 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 Bateu forte o meu coração Foi a primeira vez que eu ouvi Uma palavra de amor e de perdão Quando nesta igreja eu entrei Uma virtude diferente perceber no ar Percebi que Jesus Cristo aqui estava E comigo com amor assim falava Meu filho hoje quero te salvar Vem, vem, vem meu filho Vem descansar nos meus braços O poder de Deus te abraços Hoje quero te encontrar Vem, vem, vem comigo Não fique assim tão sozinho Vem pro meu santo caminho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Hoje então eu posso compreender O amor de Jesus Cristo salvador Quando lá na cruz seu rico sangue derramou Pra salvar o pobre pecador Vou amar e sempre obedecer Sendo fiel a Jesus Cristo sempre assim Pois se vejo que Deus tem Pois se vejo e pedi todo pecado Com santo sempre ao meu lado Vou seguir este caminho até o fim Vou seguir o Senhor Jesus Este meu santo caminho Vou superar os espinhos E te servir E te servir com muito amor Vou te servir Vou te servir Jesus Senhor Jesus A tua santa igreja Vem, 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 sei Toda peleja Seja, Cristo é um grande vencedor. Amém. 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 Neste momento, meu pensamento está voltado para o céu. Estou fazendo minha oração, pedindo a Deus e a Santa Vó Rosa, muita paz para o meu coração. Amém. Deus, eu te agradeço por mais este dia de grandes vitórias. Pois durante o dia inteiro, estivesse ao meu lado, me dando alegria. Senhor, o caminho é tão longo. E as lutas difíceis de enfrentar. Amém. 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 Mão forte, mão segura, mão de amor, mão de amor, tem muito valor, grande valor. Na tua mão nós seguramos, mão que é estendida a todos, a todos desta terra. Que quiserem a tua mão, mão forte, mão segura, mão de amor, mão de amor, grande valor, grande valor, nós precisamos de uma mão, irmão Aldo, para podermos vencer, esta mão tão poderosa, nós queremos segurar. A CIDADE NO BRASIL 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 Mão forte, mão forte, mão segura, mão de amor, mão de amor, mão de amor, tem muito valor, grande valor, nós precisamos, precisamos de uma mão, irmão Aldo. A CIDADE NO BRASIL 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 do mau gênio, dos maus costumes e que se entreguem de corpo e alma e espírito a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e que se submetam ao sacramento do batismo, confirmando que aceitam a nossa fé, a doutrina e a disciplina como regra de boa conduta, expressando assim que o seu desejo é viver com Deus conforme é ensinado por Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, através da mensagem desta igreja apostólica. Aos que estão seguindo a nossa igreja e que aceitam os ensinos doutrinários e a disciplina apostólica como regra de fé e boa conduta, precisam se batizar e viver em santificação e honrar a sua fé com muita dignidade para que sejam herdeiros de todas as bênçãos celestiais para a sua vida, para a sua felicidade, para viver nesta terra como homem de Deus, uma alma santa pertencente ao reino dos céus. Convidamos aos irmãos que assim o desejam este sacramento em sua vida, que procurem já ir se organizando para o próximo batismo, que será realizado em nossa sede no dia 2 de setembro próximo. Irmãos e irmãs, é um ato muito solene e sagrado, uma experiência inigualável em sua vida, na vida de um filho de Deus. Venham se batizar. Com estes ensinamentos, irmãos, fica este convite para os que não são batizados, para os pais que têm seus filhos, para serem batizados. Mas é muito importante, necessário, indispensável, que se convertam de verdade. Eu falo muito especialmente aos adolescentes, aos jovens, porque notem que nesta igreja apostólica, nós temos muitos adolescentes já na idade de se batizar. E os pais devem ajudar os seus filhos com muito carinho, com amor, com sabedoria. Isto desde pequenos, mas muito especialmente nesta fase da vida, em que já estão se aproximando da idade dos doze anos para se batizar. Ensiná-los com o seu exemplo de vida dentro do lar. que, ou digo melhor, o que é viver para Deus, os pais sendo consagrados, se conduzindo de uma forma honrada, no temor do Senhor nosso Deus, obedecendo a disciplina da igreja na sua vida, a vida do casal, os filhos veem isto. E aprendem a viver assim com os conselhos que os pais vão dando, mas eu lhes digo, irmãos e irmãs, o seu exemplo para os seus filhos fala muito alto. É o mais forte, é o conselho melhor que podemos dar, é o nosso bom exemplo. E aí, você que é adolescente ainda, está nos seus onze, doze anos, se preparando, já tem os doze anos, vai se batizar neste próximo batismo, deve, com muita humildade, nas suas orações, pedir mais sabedoria para a Santa Vó Rosa, para Jesus, para o Santo Irmão Aldo te ajudar, a consagrar, a consagrar a sua vida, conservando, a sua alma, em obediência, a vontade de Deus, e não deixando-se enganar, se iludir, com as coisas do mundo, com o pecado, com a vida das outras, crianças, adolescentes e jovens, que não tem compromisso com Deus, que não são desta igreja, ou, ainda que sejam, mas, que ainda não aprenderam a obedecer, sigam os conselhos, do Irmão Aldo, obedeçam a disciplina da igreja, aceitem isto de coração, porque agora, a partir do batismo, irão ter uma nova vida, tendo esta fé, irão se batizar, e receber a unção, do Espírito de Deus, o Pai, que lhe dá a vida, na sua alma, agora, como uma pessoa, consciente, do bem e do mal, e então, terá que conservar, esta boa conduta, esta, vida santificada, durante todos os dias, da sua existência, irá ter, muita paz, irá ter, felicidade, sabedoria, irmãos e irmãs, para viver, nesta terra, em paz com as pessoas, no seu lar, irá sentir, mais amor, pela igreja, para cumprir, o seu ministério, irá sentir, também, o desejo, de, ser útil, ao seu semelhante, ajudando, as pessoas, a terem, esta vida preciosa, na alma, por isto, que o irmão Aldo, ele sempre, zelou, muito das famílias, aconselhando, ajudando, com bênçãos, com conselhos, até com grandes milagres, para que, as famílias, sejam consagradas, santificadas, vivam no seu lar, como verdadeiros, filhos e filhas, de Deus, e as crianças, cresçam, nesta, vida, unida a Deus, e quando, tiverem a idade, de se batizar, venham se batizar, e agora, os que já tem, doze anos de idade, tem esta oportunidade, se já são, jovens, já tem mais, já tem uma vida adulta, outros, outros que, vêm para a nossa igreja, e ainda, possa ter alguma dúvida, no seu coração, sobre esta fé apostólica, deve, deve confiar, muito, em Jesus, nosso Senhor, prestar, muita atenção, nos ensinos, desta igreja, nos conselhos, do irmão Alde, e da Santa Val Rosa, e tirar, do seu coração, qualquer dúvida, crer, de toda a sua alma, que Jesus, é nosso Senhor, e Salvador, ele deu a sua vida, pela nossa salvação, para, perdoar, os nossos pecados, irmãos, e para, garantir, a nossa vitória, como filhos de Deus, ele venceu o mundo, ressuscitando, dentre os mortos, e, vive eternamente, deu o poder, a Santa Val Rosa, o outro, consolador, ao Santo Irmão Aldo, Nossa Mãe Maria Santíssima, com, todos os santos, para nos amparar, nos proteger, para que nós, possamos, viver santamente, e, venham se batizar, procurem, aqui na sede, um obreiro escalado, aqui na secretaria, o pastor, um dos membros do conselho, e, se tiver, alguma dúvida, procure explicação, procure se esclarecer, melhor, e venha se batizar, nesta oportunidade, tão gloriosa, tão importante, para a sua vida, e, pode ter certeza, que, os teus dias, serão felizes, os teus dias, serão amparados, e protegidos, por santos, do reino dos céus, é o que eu desejo, a todos, os que ainda não são batizados, e a toda a nossa igreja, mas, os que ainda não tem, essa experiência, do batismo, venham, fazer este voto, de viver para Deus, e morrer, para o mundo pecador, mas, temos ainda, neste boletim, uma mensagem, que nos fala, sobre a disciplina, que ela concede honra, e nos torna, participante, da santidade, de Deus, a disciplina, apostólica, é um conjunto, de regras, para um bom viver, para uma boa conduta, para alcançarmos, a perfeição, em nossa alma, em nossa vida, e alcançarmos, a santidade, em nosso viver, precisamos, ser disciplinados, ou seja, precisamos, proceder, dignamente, de maneira, constante, diante de Deus, e do próximo, a disciplina, apostólica, corrige, educa, e moraliza, as pessoas, quem é, disciplinado, em sua vida, no trabalho, nos estudos, e faz, tudo, ou todo, o esforço, para, servir, a Deus, esse, é bem sucedido, em todas, as suas, realizações, sem disciplina, não há, santificação, e sem, santificação, não, pode, haver, salvação, pois, a nossa disciplina, eu digo, pois, a pessoa, indisciplinada, se, corrompe, e, desvirtua, o seu, viver, e, assim, procedendo, só, tem, a perder, porque, em nada, poderá, ser, bem sucedido, sem disciplina, ninguém, vencerá, o pecado, em, sua, carta, aos, hebreus, o venerável, apóstolo, São Paulo, esclarece, sobre, o valor, da disciplina, para o filho, de Deus, ao afirmar, porque, o senhor, corrija, quem, ama, e, é, para a disciplina, que, perseverais, pois, Deus, vos, trata, como, filhos, pois, que, filho, há, quem, o pai, não, corrija, além, disso, tínhamos, em nossos, pais, segundo, a carne, que, nos, corrigiam, e, os, respeitávamos, não, havemos, de, estar, em, muito, maior, submissão, ao, pai, dos, espíritos, e, então, viveremos, pois, os, nossos, pais, nos, corrigiam, por, pouco, tempo, segundo, o, que, de melhor, lhes, parecia, Deus, porém, nos, disciplina, para, aproveitamento, a fim, de, sermos, participantes, da, sua, santidade, Deus, o, pai, por, meio, da, santa, vó, rosa, e, do, ministério, do, santo, irmão, aldo, vos, corrige, e, disciplina, para, a, vossa, salvação, e, santificação, e, para, que, sejais, participante, da, sua, santidade, um, povo, disciplinado, é, um, povo, vencedor, é, amado, e, querido, por, todos, aceitem, a, nossa, disciplina, como, regra, de, um, bom, viver, isto, se, quiserem, ser, bem-sucedidos, em, sua, vida, aqui, na, terra, quem, ama, a, alma, ou, a, sua, alma, ama, a, igreja, ama, a, santa, avó, rosa, e, em, tudo, procura, ser, obediente, aos, ensinos, e, conselhos, que, nos, deu, o, santo, irmão, Aldo, um, dos, conselhos, do, santo, irmão, Aldo, foi para que os pais, amem aos seus filhos, dando-lhes perfeita educação, e ensinamentos, que os ajudem, a ser disciplinados, e a terem boa conduta, para que possam, desenvolver, todas as qualidades, de filhos de Deus, ensinem, seus filhos, a regra do bom viver, do bom proceder, do bom proceder, quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los, para que não, tornem, as pessoas, não se tornem, malcriados, pessoas, sem disciplina, sem, uma educação, adequada, não é, não é, mas, pessoa sábia, de um bom proceder, há um ensinamento, no livro de provérbios, a respeito, desse assunto, quando diz o seguinte, não, retires da criança, a disciplina, e a correção, pois, livrarás, a sua alma, da condenação, sejam, amigos, dos seus filhos, para o bem, e para o que é justo, diante de Deus, irmãos, e irmãs, conversem com eles, procurem ouvi-los, e compreendê-los, em suas diversas, fases de desenvolvimento, procurem dar a eles, o seu carinho, o seu afeto, o seu amor, procurem assim, procedendo, seus filhos, terão muito respeito, e consideração, para com a sua palavra, e para com os seus conselhos, ensinem seus filhos, a respeitar, as pessoas idosas, as pessoas com necessidades especiais, respeitar os obreiros em geral, os seus professores, e orientadores, e respeitarem o seu próximo, para que não sejam briguentos, e nem ríspidos, com ninguém, também, quando for necessário, devem corrigi-los, orientá-los, e ensiná-los, para que tenham temor, e respeito, aos senhores, pais, e as pessoas em geral, ensine os seus filhos, a amar a igreja, a amar, e a respeitar, a sua doutrina, e a sua disciplina, que Jesus, nos trouxe, dos céus, por meio, da Santa Vó Rosa, também, devem, ensiná-los, a respeitar, as reuniões, de nossa igreja, ensine os seus filhos, que nossos tempos, não são locais, para brincadeiras, nem lugar de correrias, e nem para conversas, durante as reuniões, são lugares consagrados, para adorarmos, e glorificarmos, a Deus, e aos seus santos, poderosos, como Jesus, nosso divino mestre salvador, nossa mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e todos os santos, que se fazem presente, em nossas reuniões, a doutrina, ensina o seguinte, guarda os teus pés, quando entrares, na casa do Senhor, isso, é o mesmo que dizer, cuide do teu proceder, das tuas atitudes, e guarde a tua língua, para não dizeres, palavras torpes, e inconvenientes, num ambiente tão santo, tenhas todo o respeito, e cuidado, para não entristeceres, a Deus, e nem ao Consolador, com esses ensinos, esperamos, que todos os irmãos, respeitem mais, as nossas, a nossa disciplina, no seu viver, no seu proceder, na maneira, de se apresentar, de acordo, com a vontade, da Santa Vó Rosa, evitando assim, a desobediência, que tanto entristece, a nossa Santa Vó Rosa, entristece, ao nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria, ao nosso amado irmão Aldo, que tanto lutou, e está lutando, por esta igreja, irmãos, para que ela se aperfeiçoe, para que ela se santifique mais, dessa forma, então, possamos ter, uma vida justa, honrada, e santificada, para o Pai Celestial, estes ensinos, são de Jesus, nosso Senhor, os irmãos, bem sabem, o quanto, custou, para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, implantar, nesta igreja, irmãos, a disciplina, foram anos, de muita luta, de muito esforço, para convencer, os corações, a serem humildes, diante de Deus, porque, como diz aqui, o ensino da doutrina, se nós obedecemos, os nossos pais, de carne, por que não obedecer a Deus, que é superior, que é o criador, do nosso espírito, que nos criou, a sua imagem e semelhança, para sermos felizes, para servi-lo, nesta terra, no que ele precisar de nós, então, irmãos, o nosso Deus, através dos seus santos, tudo fizeram, desde os tempos, mais remotos, da humanidade, para que, a criatura humana, viva em obediência, segundo a sua lei, mas os homens, se demonstraram, teimosos, irreverentes, com Deus, na história da humanidade, nós podemos, constatar, que Deus, tendo feito, pelo seu povo, como fez pelo povo de Israel, tirando, da escravidão do Egito, foram levantando entre eles, o profeta, Moisés, para realizar, realizar os prodígios, que realizou, para dar liberdade, àquele povo, que viveu, sobre a escravidão, daquele governo cruel, realizou, o milagre, tão grande, da travessia, do mar vermelho, para que o seu povo, não fosse aprisionado, pelas tropas, do rei, novamente, sustentou, este povo, na peregrinação, no deserto, durante 40 anos, inclusive, com alimentos, com o maná, sagrado, e assim, conduziu, aquele povo, irmãos, durante, todo este tempo, mas, nós vemos, pela história, que durante, essa caminhada, essa peregrinação, quanta rebeldia, quanta dureza, de coração, e Deus, pacientemente, tudo fez, para levar-os, até a terra prometida, mas, a teimosia, continuou, e Deus, por muitas vezes, deixou, que fatos, tristes, abalassem, aquele povo, aquela nação, por ser teimosa, dura de coração, não queriam, a sua lei, não queriam, obedecer, a disciplina, dos céus, e nós, já vimos, isto, nesta igreja, com muitas famílias, com muitas pessoas, e eu digo, aos meus irmãos, e irmãs, que se, o nosso povo, de um modo geral, fosse mais temente, ao nosso Deus, e respeitasse, mais a disciplina, desta igreja, com mais devoção, com mais sinceridade, na sua alma, nós já teríamos, feito, muito mais, a Santa Vó Rosa, e o irmão Aldo, poderiam abençoar, muito mais, as famílias, e a família, irmãos, é a célula, da igreja, são as células, da igreja, a igreja, é formada, pelas famílias, então, é lá, dentro do lar, é na família, que deve nascer, brotar este amor, de união, em prol, a obediência, a disciplina da igreja, e começa, pelos pais, como lhes falei, há pouco, está aqui, neste boletim, se, o pai, gosta de assistir, jogo de futebol, se ele gosta, de uma televisão, na casa do vizinho, se ele gosta, de ir na praia, né, desfrutar lá, um pouco, das suas férias, junto com, as pessoas profanas, leva os filhos, a lugares, onde, estaminado, de corrupção, de pecado, gosta, de ambientes, áridos, ou seja, de ambientes, irmãos, onde, predomina o pecado, as amizades, da família, é ligada, muito ligada, a pessoas, as pessoas, pecadoras, os seus filhos, vão vendo, estas coisas, e vão aprendendo, a amar, o mundanismo, o pecado, e trazem, para dentro, de casa, da família, muito sofrimento, aprendem, a ser briguentos, na escola, dão muito trabalho, para os pais, perdem, muitos, adolescentes, jovens, perdem, a vontade, de estudar, porque, se envolvem, em situações, muito delicadas, e os pais, veem isto, até, com certa, naturalidade, vem na igreja, ouve os conselhos, dos céus, mas, não pratica, irmãozinho, na hora, da dor, na hora, da luta, na hora, que surgem, os problemas, aí, querem, que a Santa, Vó Rosa, abençoe, aí, pedem, eu me lembro, de uma irmã, uma jovem, chegou, para mim, certa vez, e disse, de uma forma, assim, hostil, pastor, por que, que o irmão Aldo, não me abençoa, ele abençoa, tantas pessoas, eu já escrevi, tantas cartas, para o irmão Aldo, e ele não me atende, e eu vejo, outras pessoas, que são, abençoadas, que já receberam, tantas bênçãos, e eu não alcanço, e eu, ouvindo, as reclamações dela, dizendo, que não recebia, nem resposta, das cartas, eu observava, os seus trajes, suas vestes, uma saia curta, rachada, ainda, pintura, nos lábios, no rosto, sobrancelha, pintadinha, com caneta, sapato, de uma altura, enorme, e, no seu falar, na sua maneira, de se expressar, uma hostilidade, um espírito, hostil, a Santa Avó Rosa, nunca ensinou, essas coisas, para o apostólico, para uma apostólica, o irmão Aldo, também não, daí, meus irmãos, muitas pessoas, se abaterem, na fé, e, às vezes, não alcançarem, aquilo, que tanto almejam, jovens, que, se casam, e, dentro de pouco tempo, o seu lar, se transforma, num campo de batalha, de brigas, e muitos, vão até a separação, porque, quando, adolescentes, quando, ainda, solteiros, não, respeitaram, a vontade, de Deus, o Pai, não, obedeceram, a disciplina, fizeram, da sua vida, o que quiseram, e, acompanharam, os costumes, do mundo, aí, Deus, não pode, estar, neste lar, como, a Santa Avó Rosa, vai abençoar, uma pessoa, teimosa, e, aí, irmãos, vem o sofrimento, que, chamam, de castigo, mas, não, é um castigo, da Santa Avó Rosa, não, é um castigo, do irmão Aldo, é a escolha, da pessoa, ele, avisa, ele, ensina, eu, lembro, uma vez, ele, falou, com um jovem, bem ali, no corredor, aquele jovem, chegou, nós, estávamos, tínhamos chegado de viagem, como era de costume, ficávamos esperando a chegada do irmão Aldo ali, muitos pastores, irmãos, e ele, foi beijar a mão do irmão Aldo, pediu a bênção, irmão Aldo, sorrindo, perguntou para ele, e daí, como é que está? ele, todo sim, desajeitado, está tudo bem, irmão Aldo, está tudo bem, está tudo bem, o irmão Aldo balançou a cabeça e disse, cuidado, eu sei esse teu tudo bem, você toma cuidado, e ele não tomou os cuidados que devia tomar, que o irmão Aldo falou, infelizmente, a situação daquele jovem, ainda hoje, é muito difícil, e eu te pergunto, irmãos, pais, mães, jovens, que me ouvem, internautas, que nos acompanham nos seus lares, quem sabe quantas vezes, o irmão Aldo te falou, e está te falando, tomem cuidado, eu sei muito bem, da sua vida, dos seus atos, irmãos dele, ninguém esconde nada, tudo é patente, aos olhos de Deus, e o que fazemos aqui, colhemos os frutos, é como o agricultor, que se plantar espinhos, ele não vai colher, outros frutos, a não ser, os frutos daquela espinheira, que ele plantou, então, os atos da pessoa, o temor, o respeito a Deus, nos dá, irmãos, o suporte, a condição, de sermos abençoados, de sermos protegidos, como citei o caso, daquela moça, ela queria, tanto a graça de Deus, estava exigindo, mas, só de olhar para ela, dava para ver, a sua desobediência, dava para ver, a sua arrogância, em não aceitar, a vontade de Deus, eu mando em mim, eu visto do jeito, que eu quero, então, arque com as consequências, quando o irmão Aldo, aconselhou, e aconselha, ele fala, aos nossos corações, usando irmãos, a obra desta igreja, as mensagens, para que a pessoa acorde, Jesus nosso Senhor, disse, há muitos, dentre vós, que dormem, mas, estão todos, de olhos abertos, Jesus disse, que há muito, que dorme, dorme no Espírito, estão ainda, envolvidos, encantados, pelo pecado, por sentimentos, e atitudes, que não são boas, e não obedecem, a disciplina, e aí, irmãos, muitas almas, já se perderam, assim, e o irmão Aldo, não quer perder, ninguém, a Santa Vó Rosa, também não, por isso, continuamos, ensinando, esta doutrina santa, que veio dos céus, para que cada um, olhe a sua vida, muitos pais, mães, às vezes, sofrem com seus filhos, reclamam, e passam momentos, muito difíceis, mas, não olham, como criaram, seus filhos, uma vez, eu estava, numa das congregações, do estado de Goiás, e uma irmã, veio, falar comigo, pedir, que eu intercedesse, diante do irmão Aldo, pelo filho dela, que estava preso, que estava, sendo espancado, que estava, sofrendo muito, e ela falou, chorando, e eu fiquei, pensando, será a mãe, que, a senhora, não é culpada, da situação, do seu filho hoje, será que a senhora, cuidou dele, quando era criança, ensinou ele, a obedecer a disciplina, ensinou a respeitar, e amar as pessoas, porque, há muitas mães, que deixam os filhos, pela rua, na casa dos outros, em más companhias, e essa criança, cresce, nessa vida, e depois, não quer nada, com a igreja, depois, não quer nada, com boa conduta, e envolve-se, em situações, muito difíceis, e aí, a mãe chora, coitado do meu filho, mas não se lembra, dos descuidos, que teve, dos desmandos, na vida da criança, deixou ela à vontade, e depois, vai colher os frutos, para que isso, não aconteça, cuide bem, dos seus filhos, torne o seu lar, um ambiente agradável, amável, converse com eles, proporcione momentos, de alegria, mas, não deixe os seus filhos, sozinhos, pela rua, na casa, de qualquer pessoa, na companhia, de qualquer pessoa, cuide bem deles, zele dentro do seu lar, irmãos e irmãs, e a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, irão sempre, te ajudar, pode ter certeza, mas, eu tenho ainda, mais uma mensagem, que nos fala, sobre, a reverência, e o respeito, às nossas reuniões, as reuniões, de nossa igreja, tem, a finalidade, de prestar, adoração, e louvor, a Deus, e aos seus santos, de grande poder, como, Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima, a nossa, querida, Avó Rosa, Santa Avó Rosa, e o Santo Irmão Aldo, além disso, buscam, mais sabedoria, e virtude, através, da meditação, da oração, e da atenção, que devem ter, no transcorrer, das nossas reuniões, deve haver, muita reverência, e respeito, antes, e durante, as reuniões, para serem, mais abençoados, e suas preces, serem, ouvidas, e atendidas, em nossas reuniões, não é lugar, de estarem, comentando, a vida, do seu próximo, comentar, a vida, do próximo, é falta, de educação, de respeito, e também, se constitui, numa falta, grave, diante de Deus, daí, recomendarmos, através, deste boletim, que evitem, este mau costume, e venham, para as nossas reuniões, com o único, pensamento, que é, o desejo, de servir, a Deus, nosso Pai, aos seus santos, e prestar-lhes, o mais profundo, e sincero, louvor, e adoração, fazendo-o, com toda, reverência, e respeito, recomendando, o seguinte, ensino, de Jesus, nosso Senhor, o que não queres, que façam, para ti, não desejes, e nem faças, ao seu semelhante, e seu próximo, e o que queres, que te façam, de bom, faças, igual, ao teu semelhante, este ensino, significa, se não, queres, que os outros, façam, comentários, da sua vida, e do seu proceder, não façam, comentários, da vida, do teu próximo, são ensinos, que o modo, nos deixou, irmãos, com objetivo, de que, as nossas reuniões, sejam, muito mais, abençoadas, que os santos, da glória celestial, que vem, para nos abençoar, sintam a alegria, de estar conosco, sintam, irmãos, a felicidade, de ver um povo, reverente, a igreja, é o tabernáculo, de Deus, na terra, então, irmãos, quando, saírem, da sua casa, hoje, é dia de reunião, eu vou, para a igreja, eu vou, orar, hoje, é uma reunião, de oração, irmãos, e cada um, deve, ensinar, as crianças, olha, nós vamos, para a igreja, mas, a igreja, é um lugar, de respeito, lá, não pode, ficar, correndo, levantando do banco, e fazendo, barulho, não é lugar, de ficar, conversando, agora, se a mãe, ensina o filho, em casa, e chega aqui, não para, de conversar, não para, de andar, para um lado, e outro, o pai também, como, essas crianças, vão se educar, difícil, não é? Então, lembrem-se, irmãos, que a igreja, na igreja, estão, os santos, o santo irmão Aldo, eu me lembro, que ele falou, para um pastor, colega, de ministério, que, numa, de suas reuniões, teve, uma certa, dificuldade, para, pregar, e ele, falando, para o irmão Aldo, irmão Aldo, disse, para ele, não se preocupe, o problema, não é com você, o problema, está na congregação, está no povo, ele disse, mas, confie, que, amanhã, eu vou estar contigo, lá no púlpito, e eu vou te ajudar, e o pastor, então, me contou, o quanto, foi maravilhosa, aquela reunião, e quanta facilidade, ele teve, para pregar, irmãos, então, o pastor, pode se esforçar, para, preparar, boletim, conselho, preparar, as mensagens, nós, meditamos, procuramos, nos esforçar, mas, se não houver, a reverência, se não houver, esta fé, viva na alma, do nosso povo, trabalho, fica difícil, e, aqueles, que não aproveitam, não recebem nada, então, por isto, o irmão Aldo, sempre ensinou, para respeitarem, as nossas reuniões, uma reunião, de oração, irmãos, ela tem o objetivo, principal, de, adorarmos, ao Espírito Santo, de Deus, o nosso Pai, expressando, o nosso louvor, e a nossa gratidão, irmãos, pela vida, e a existência, de todos os santos, pela existência, da nossa igreja, pela unção, do Espírito, do Pai, que, recai, sobre nossa alma, e nos dá a vida, não tem tesouro, mais precioso, do que este, e esta reunião, irmãos, tem este objetivo, de agradecermos, a Ele, de agradecermos, a Jesus, nosso Senhor, ao nosso Deus, a Santa Vó Rosa, porque, ela, recebeu, de Jesus, e do Pai, do seu Divino Espírito, todo o poder, para nos abençoar, para vivificar, a nossa alma, para nos tornar, a semelhança, dos anjos, e esta reunião, tem este objetivo, e as demais, reuniões, também, mas, muito especialmente, a reunião de oração, ela tem este objetivo, de adorarmos, ao Espírito de Deus, então, irmãos, prepare a sua alma, quando sair da sua casa, viva em santidade, mas, quando vir para a igreja, venha com este único objetivo, de adorar, ao Divino Espírito Santo, ao nosso Deus, e a todos os seus santos, e assim, serão muito abençoados, e agora, vamos preparar, a nossa alma, para orarmos, dentro de alguns minutos, o hino, que vamos cantar, irmãos, ele tem, um objetivo, muito especial, de cada um, em levar, a sua alma, na música, ou seja, limpar o seu coração, o seu pensamento, e se preparar, para dali, alguns instantes, começar a orar, e falar com Deus, irmãos, falar com Deus, com seus santos, com o Divino Espírito Santo, é uma coisa, muito séria, e esse momento, é o que nós vamos fazer, pedir, mais, sabedoria também, além de adorá-los, e agradecermos, vamos pedir, mais um são, para a nossa alma, eu convido, a todos, que estão assentados, por gentileza, fiquem em pé, nós vamos cantar, o hino, de número 176, do nosso cenário, reunidos, em oração, e logo após, este hino, os irmãos, poderão orar, por uns 3 minutos, em silêncio, e pedir, mais desta unção, agradecer, também, pela graça, de Deus, Reunidos, em oração, pedimos, mais perfeição, a ti, ó santa, amorosa, divina, a morte, de inspiração, suplicamos, te, ó santa, a tua força, tua graça, e tua unção, para que, estejamos, sempre, o Deus, não só Espírito, não só coração, todos podem orar, todos podem orar, amém, 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 Amém. 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 Em seguida vamos cantar o hino de número 177 do nosso cenário, Com Amor e Reverência. Com amor e reverência, agradecemos ao nosso Deus. Amém. 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 Da inspiração Romano seja o teu santo nome Pela sua santa unção Eu agradeço a todos os irmãos pela sua reverência Pela sua participação E lembro mais uma vez da santa comunhão que teremos no próximo domingo Com início às 18 horas Estão todos convidados E agora eu vou orar em seu favor para encerrar esta reunião Oremos Ó gloriosa e santa avó Rosa Com alegria na alma podemos participar de mais uma reunião de oração Onde o teu povo tem a oportunidade De expressar com suas palavras A sua sincera gratidão Ao divino Espírito Santo de nosso Deus Deus Trino Todo-Poderoso E a Senhora Ao Santo Irmão Aldo A Nossa Mãe Maria Santíssima Por todas as bênçãos Pela vida da nossa alma E eu rogo santa e querida Avó Rosa Que abençoes ainda mais o teu povo Para que Preserve na alma Esta unção Este poder Este poder que nos dá A sabedoria para a santificação da nossa alma Que nos dá o poder de vencermos o pecado De vencermos as hostes do mal Praticando o bem Praticando o amor Adornando o nosso espírito com os dons do Espírito Santo Do Pai que está contigo A humildade A paciência A fé inabalável A coragem para seguirmos em frente E suportarmos as adversidades da vida Se alguém nesta hora Se lembra de algum fato que se deu na sua vida Que lhe causou sofrimento Por causa de alguma Atitude leviana Que o levou a pecar Mas te pede perdão Eu rogo a senhora Ao senhor irmão Aldo Perdoa a todos Que humildemente Reconhece que precisam Se santificar mais Precisam obedecer mais A disciplina da nossa igreja Mas sentem-se às vezes Atraídos Por inclinações mundanas Das modas De costumes que trazem para a família Consequências Tristes Com rixas Com muitas lutas Perdoa aqueles que reconhecem Que ainda não estão obedecendo A disciplina da igreja Mas querem daqui para a frente Santificar a sua alma Obedecendo em tudo a nossa disciplina Aqueles que se preparam Para receber o santo batismo Abençoa estas pessoas Nossos adolescentes Jovens Adultos Para que eles Aproveitem os dias que faltam Para o batismo Para se santificar mais Para aprimorar esta boa escolha De viver para Deus Santa querida Ava Rosa Olha por todos aqueles Que precisam Do teu amparo Do Senhor Irmão Aldo Para a sua vida material Para o seu trabalho Porque alguns Possam estar Desempregados Com dificuldades financeiras Outros dificuldades Nos seus estudos Mas estão precisando Tanto da tua mão poderosa Abençoa todos eles E ajuda-os Segundo a fé Que possui Segundo o amor E a obediência Ao nosso Deus E também eu rogo Que abençoe os enfermos Os que estão doentes Alguns em tratamentos Clínicos E precisam da tua mão Irmão Aldo Das tuas bênçãos Para sarar Desta enfermidade Outros que estão Internados Num hospital Ou as vezes Num lugar sem recurso Distante daqui Os ouvintes Da hora milagrosa Pessoas Que precisam Tanto De uma bênção Para sarar De um milagre Que a senhora Querida Ava Rosa Com o teu infinito Amor E o senhor Irmão Aldo Com Maria Santíssima E os anjos Bençoe essas pessoas Para que elas Tenham saúde Também eu suplico Que a senhora Abençoe as pessoas Que tenham Seus nomes Nesta caixa Pedidos de oração Que colocaram o nome Dos seus familiares Dos seus amigos Com a esperança De que eles também Sejam muito abençoados Querida e Santa Ava Rosa Dá liberdade Aos que estão Cativos e oprimidos Pelos vícios Pelos males Pelo poder Encantador Do pecado Dá liberdade A estas pessoas E afasta Da vida delas Todo o mal Para que elas Possam Se santificar Para que possam Crer na senhora Como espírito Consolador E serem livres Dos males E viverem Para Deus Confio A irmãos E irmãs Que a Santa Ava Rosa O glorioso Espírito Consolador Juntamente Com nossa Mãe Maria Santíssima E o Santo Irmão Aldo E muitos anjos Que estão aqui Em nome de Deus O nosso Pai E de Jesus Nosso Senhor Estão os abençoando Que esta Benção celestial Fique na sua alma Que os anjos De Deus Os acompanhe Os proteja E os livre De todo o mal É o que eu lhes desejo Em nome do Santo Profeta Irmão Aldo Amém Pai do Senhor A todos Tenham uma boa noite Muito obrigado Irmãos Vamos com Deus O que é 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 o que